Música A tradução literal da palavra kippah é argo, que fica compreensível quando pensamos em seu formato. Ela é um lembrete constante da presença de Deus que está acima do homem, acompanhando, protegendo e guiando todos os lugares. Nossos sábios afirmam que cobrir a cabeça também está associada à humildade, pois novamente demonstra que Deus não somente está sobre nós, mas também observa nossos atos. Desta maneira, refletimos sobre nosso comportamento e ações. Música Algumas leis sobre cobrir a cabeça. É costume judaico, desde os primórdios, um homem manter sua cabeça coberta o tempo todo e expressamente proibido entrar numa sinagoga, mencionar o nome divino, recitar uma prece ou bênção, sudar a Torá ou realizar qualquer ato religioso de cabeça descoberta. Crianças pequenas, a partir dos três anos, devem ser criadas cobrindo a cabeça. Mulheres casadas também devem cobrir suas cabeças, incluindo os cabelos. Acendimento das velas de Shabbat Dia 4 de outubro, em São Paulo, às 17h46min A cada semana do ano, nós lemos uma porção da Torá chamada para achar. Muitos anos após a saída de Adão e Eva do Jardim do Éden, as pessoas foram se esquecendo da existência de Deus e passaram a fazer coisas ruins. Deus se entristeceu com isso, então ele decidiu recomeçar a vida do zero. Mas, existia um bom homem com sua família. Seu nome era Noé. Deus ordenou que construísse uma arca de madeira grande o suficiente para ele, sua família, além de dois membros, macho e fêmea, de cada espécie. Pois, haveria um grande dilúvio. Assim, ela ficou pronta e todos entraram e começaram as chuvas. Choveu por 40 dias e 40 noites e a terra se cobriu de água. Mas os que estavam na arca ficaram secos e salvo. Daqui a um dia, a chuva parou. Noé, então enviou uma pomba para ver se encontrava terra seca, mas ela voltou rapidamente. No dia seguinte, tentou novamente. Ele enviou a pomba e ela retornou com uma folha de oliva em seu bico, o que significava que a água estava abaixando. No terceiro dia, ele enviou a pomba mais uma vez, mas ela não retornou, o que significava que havia encontrado terra para viver. As águas secaram e a arca se encontrava no topo do Monte Moriá. Então, Noé, sua família e os animais puderam sair. Deus prometeu que nunca mais faria chover tanto a ponto de inundar todo o planeta Terra. E como símbolo da promessa, inventou o arco-íris. Ele enviou o arco-íris. Ele enviou o arco-íris. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL